De que você reze, então alguém resolva o teu problema. De que você vá na igreja, então alguém resolva o teu problema. De que você pague o dízimo e alguém resolva o teu problema. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que nós temos que ter a nossa própria vida. Esse é um presente. Agora vamos usar a questão da política, o normal. O progressismo, o conservadorismo, direita, esquerda. As pessoas se jogaram para o canto e a beleza está em um poder. Eu recebi pessoas aqui de diversas visões ideológicas. Eu entendo o que a pessoa está falando. Eu começo a conversar com ela. Eu entendo o contexto da vida dela para ela pensar daquela forma. Mas ambos sabemos que a gente quer uma vida melhor. Talvez em algum momento, no caminho, ele ache que a rua é essa e eu vou por essa. E a gente se conecta de novo. Por quê? Porque o mundo é complexo. Cada um é cada um. Mas o respeitar e o poder entender o outro, que eu acho que é o que mais falta. E é o que vai muito do que você está falando. Das pessoas simplesmente entenderem a história de cada um. Pegando o teu gancho, cara, o que me leva a pensar agora é o seguinte. Quando as pessoas desejam algo de política, direita, esquerda, o que for, qual partido for, e elas pensarem no coletivo, elas de certa forma estão construindo algo para a posteridade. Estão debatendo histórias. O problema é que muitas pessoas defendem alguém que vai ser o salvador. E eu não estou falando de nada diferente. É como a religião. A religião, ela é benéfica porque ela te traz um calor, um alento, desculpa, uma explicação daquilo que a gente não sabe, que a gente não tem conhecimento. Eu não sei se tem vida após a morte, eu não sei se tem Deus ou não tem, eu não sei nada disso. A partir do momento que eu não sei, eu aceito ouvir todas as fontes, certo? Só que existem pessoas que jogam a responsabilidade da sua vida em algo assim. Ou na política, ou na religião, ou em outra pessoa, ou no guru, ou no salvador. E isso eu aprendi no hospital, Rodrigo. Ninguém pode dar os passos com as tuas pernas. A vida é tua e quem precisa construir o próprio barco é tu. Mas daí tem aquele problema inicial da Kabbalah, a inércia. Pra que eu faça algo, pra que eu construa um barco melhor, pra eu navegar a minha vida, pra que eu seja um indivíduo melhor, é preciso esforço, amigo. No universo, como dizia Lavoisier, não existe nada que se cria do nada. No universo, tudo se transforma. A energia se transforma. No universo, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier é um filósofo francês. Então, dentro desse pensamento de que tudo se transforma, eu preciso me transformar. E quando eu preciso me transformar, tem que ter uma troca com o universo. Eu dou energia, eu dou vontade, eu dou tesão pela vida, eu dou amor à vida, a vida me devolve. Se eu nada fizer e disser, não, tudo bem, porra, eu conheço o Rodrigo, gente boa pra caramba, cara bacana, faz tudo por mim e depois me dá a dica. Eu perdi a oportunidade de estar vivo, do mistério. E isso que eu não gosto muito nas religiões, de que ela faça por você. De que você reze, então alguém resolva o teu problema. De que você vá na igreja, então alguém resolva o teu problema. De que você pague o dízimo e alguém resolva o teu problema. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que nós temos que ter a nossa própria vida. Esse é um presente. É o mistério, é a divindade. Você é o capitão do seu destino. Do seu próprio barco, né? Você constrói o seu próprio barco. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!